Na primeira reunião plenária do ano na Assembleia Legislativa não houve votação. Hoje foi mais um dia de discussões e enfrentamento entre oposição e governo. O tom dos discursos na tribuna acirrou a rivalidade entre aliados e oposição ao governo. O PSDB voltou a criticar a mensagem enviada pelo governador Fernando Pimentel aos deputados no último domingo durante a posse dos parlamentares. Esse primeiro texto desse discurso muito mal redigido e mal colocado foi, deixa claro, que o senhor governador Fernando do PT e o senhor vice-governador não conhecem a realidade do estado em que vivem e para qual foram eleitos para governar. Para o PT, o debate é positivo. O parlamento é o parlamento dos debates. Uma parte, inclusive da democracia, exatamente a gente também escutar as opiniões diferentes. Eu sei que no governo passado não se acostumava a isso, porque tudo era censurado. O povo não podia saber do que acontecia, nem, repito, em relação à crise hídrica. Agora não. A transparência passa a ser importante. Em meio ao embate, não houve votação na primeira sessão plenária do ano. A prioridade desta legislatura é votar o orçamento do estado, que deveria ter sido aprovado no fim do ano passado. Mas o governo ainda não encaminhou à Assembleia um substitutivo ao orçamento que tramita na casa. Hoje as despesas estão sendo pagas com o chamado duodécimo. Ou seja, Minas está sendo governada com um dozeavos do orçamento previsto para 2015, o que garante, por exemplo, o pagamento do funcionalismo. Mas novos investimentos estão emperrados. A população perde muito. É impossível novos investimentos na saúde, investimentos na captação de água, que é fundamental nesse momento. Hoje eu tive uma reunião com o governador Fernando Pimentel, e ele está aguardando um pouco essa visão regimental da casa para depois o governo decidir qual caminho vai seguir. O caminho que for definido, se é para votar na totalidade ou se é para votar num substitutivo, eu acredito que dentro de uma a duas semanas teremos essa definição. Agora, é bom que se diga, o governo não tem pressa, porque a peça de orçamento que está aí é uma peça de ficção. Durante a tarde, os deputados articularam a formação de blocos partidários. Por enquanto, a divisão ficou assim. 32 formam a base do governo, 22 estão na oposição, e 23 parlamentares integram um bloco independente. Quatro deputados que foram escolhidos para comandar secretarias de governo estão deixando a Assembleia. No lugar deles, assumem quatro suplentes, que devem tomar posse amanhã.